DJ Swat tá mandando pras novinha Aquelas que tem a chanca cheirosinha Se tiver bem raspadinha, bem lisinha Vai tomar! Língua, 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 linguadinha DJ Swat tá mandando pras novinha Aquelas que tem a chanca cheirosinha Se tiver bem raspadinha, bem lisinha Vai tomar! Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha Língua, 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 língua E aí DJ Swat, cê é louco do Chorreira Tá vindo igual um jato mesmo por cima da nuvem, cachorro Quando cê foi ver já passou, já foi Nem deu mais nada mesmo esses carai DJ Swat tá mandando pras novinha Aquelas que tem a chanca cheirosinha Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha Língua, 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 linguadinha Língua, 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 línguadinha DJ Swat tá mandando pras novinha Aquelas que tem a chanca cheirosinha Se tiver bem raspadinha, bem lisinha Vai tomar LINGUA 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 LONGUA LINGUA 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 Obrigado.